Por que que você deve financiar o nosso canal? Ah, porque... sei lá, porque vai ajudar, cara. Tipo, eu não sei como é que você fala essa porra. Vai ajudar o quê? Sei lá, vai ajudar a gente aqui a desenvolver as nossas ideias, tá? Pega a apresentação de colégio, quando tu não sabe, fala. Então, cara, o Patreon, ele vai... Eu não sei como falar isso. É melhor eu começar, aí tu explica qual é do Patreon, porque tu sabe mais que eu também. Porque pra mim, o Patreon é tipo... A galera vai, olha o teu trabalho, acredita e começa a ajudar com dólar. Ou a quantidade que ele puder ajudar por mês. É isso que eu entendo. Mas é só isso que eu entendo. Léo, por que a galera tem que ajudar a gente no Patreon? Léo, galera, falando sério. Isso aqui leva muito tempo. Isso aqui gasta... Nossa luz, gasta material, desgasta microfone. Meu computador aqui tá quase morrendo já de tanto processar. Porque é o seguinte, cada vídeo desse fica com tipo um giga pra mais, velho. E os arquivos muito pesados e microfone, agora a gente tem microfonezinho novo, que os caras já... Já que a gente conseguiu via... A ideia do Patreon não é você pagar porque você é obrigado a pagar. Não é isso. Não é o que nem o UOL, que bota lá um firewall lá e te bloqueia. Ah, não, você só vai ler a matéria se você pagar, se você assinar o UOL. Não, nosso conteúdo vai continuar sendo de graça. E você só paga se você realmente acha que, porra, legal, acho legal ajudar os caras. Os caras estão fazendo um serviço, a gente se identifica com o produto, a gente se identifica com as ideias dos caras. Os caras representam o jeito que a gente pensa, o jeito que a gente treina, que você acredita no que a gente tá falando. Não que você é obrigado a pagar. A ajuda mínima que o site permite é um dólar. Um dólar são quatro reais. Quatro reais é uma passagem de ônibus e ninguém vai morrer de dar uma passagem de ônibus. Então, assim, se acha que pode, legal. Se acha que não pode, acha que não consegue, também tá ótimo também. A nossa, uma das nossas metas é, a partir do momento que a gente começar a ter grana pra isso, pô, a gente consegue fazer, sei lá, 500, 600, mil reais no mês, 2 mil reais no mês de ajuda. A gente consegue, em vez de gravar na minha casa, no meu sofá aqui, a gente vai conseguir gravar num estúdio decente, a gente vai conseguir ter um isolamento acústico melhor, a gente vai conseguir ter uma iluminação que não vai ser o meu abajur aqui, entendeu? Então, a gente vai começar a ficar um pouco mais profissional as coisas. Bom, galera, vamos lá. Agora a gente tá trabalhando com três projetos. Então, a gente tem o Moe Temática na quarta, quarta sim, quarta não. A gente tem o Yokusutai, que era o podcast, agora é o videocast, porque a gente tem imagem. Sai toda sexta-feira e a gente tem a luta comentada todo domingo. E a gente tá com outro projeto agora, a gente vai fazer alguns vídeos, que nem sair um vídeo de massagem. Próxima semana agora a gente vai soltar um vídeo sobre a luta do Robinho. Então, tem alguns projetos meio que mais voltados pra cinema, mais como se fosse um documentário. só tentar soltar pelo menos um vídeo desses mais trabalhados por mês, assim. Vamos ver se consigo, se dá certo ou não. Tá vendo essa imagenzinha que tá rolando aí? Como que você faz pra se cadastrar no Patreon? Você vai, entra na página lá, aí você clica lá no BK no Patreon. Aí você escolhe o valor que você quer, que é o passo número dois. Aí ele vai perguntar o que você quer, se você quer pagar com cartão de crédito ou se você quer pagar com Paypal. Confirma and pledge e aí já era. Vai aparecer o bannerzinho aí com os dados aí, pra você botar os dados de cartão de crédito e já era. Então, então, me manda um e-mail, certo? E até a próxima. Valeu. Valeu, galera. E obrigado aí pra todo mundo que tá dando uma força pra gente. Até mais.